Ninguém pode ter uma única fonte de receita. A gente, vamos dar um recado bem direto e reto. A gente não enriquece investindo. A gente enriquece trabalhando e empreendendo. O investimento é para potencializar aquilo que a gente ganha trabalhando e empreendendo. Então, às vezes me perguntam, porque a gente tem que lançar a real para o pessoal mudar. Fala, Fabrício, ganho mil reais. Eu consigo ficar rico se eu juntar dinheiro? Não. Tem gente que fica, ah, não. Você tem que guardar 100, 200 reais todos os meses? Com certeza, absoluta. Mas eu ganho pouco, eu sei. Mas é melhor você guardar um pouquinho, não ter que ir morar na rua se tiver uma crise, do que não guardar nada. Agora, se você ganhar pouco, o problema está em você ganhar pouco. Então, não adianta ficar falando, não, mas economiza ali no Vale Transporte, vai a pé, porque... Não. Você precisa aprender formas de ganhar mais. Ninguém pode ter uma única fonte de receita. Ninguém pode ter uma única... Isso não pode existir. As crianças deveriam ser criadas, os adolescentes, a não ser dependente de uma única fonte de receita. Por um motivo óbvio, né? Não precisa ser muito inteligente. Mas as pessoas ali, tem o trabalho delas, estou tranquilo, no final do mês eu recebo, está tudo certo. Mas se no final do mês você não receber? Então, todo mundo tem que ter uma renda extra. Então, acho que isso é um ensinamento que eu aprendi na marra, e acho que vale para todo mundo. E a gente ganha dinheiro trabalhando e empreendendo, principalmente empreendendo. Se você ver na lista da Forbes, os bilionários do mundo não tem nenhum CLT. É verdade. E olha lá, você que tem essa crença limitante, que fala que não tem tempo, que trabalha oito horas por dia, tem que pegar ônibus de manhã e tarde, dá tempo sim. Provavelmente, você que hoje é CLT, vamos dar um exemplo, você tem uma hora de almoço. Eu sou empresário, tenho cinco empresas, e não faço uma hora de almoço. Eu almoço em 15 minutos. E os outros 45, que seria uma hora da CLT, eu estou pesquisando coisas, estou estudando. Assisto o jogo de futebol. Estou monitorando a minha equipe, estou monitorando meus projetos. Então, pessoal, foi o que o Fabrício falou. Tenha mais de uma renda. Se você é dependente só do seu salário, só da sua empresa, se você perder o emprego, você vai ficar contra a parede, sua família vai passar dificuldade. Trabalha lá oito, nove horas CLT. Tudo bem, tem um tempo de transporte, mas você pode ir estudando no transporte. Está certo? Vai montando. Hoje tem internet, tem muita coisa que você pode fazer aí, uma renda extra. Tem, enfim, diversos sites pegando freelancers. Você tem alguma especialidade que sim, dá para fazer uma renda extra. O que o Fabrício falou, faz muito sentido. Vocês têm que ter mais de uma receita. Tchau, tchau. Tchau.